E aí Vamos lá Ih, caiu pra fora Rapaz, quantos convites você tinha? Rapaz, é pra três pessoas? Ah, bom Aqui é que vocês já esvaziaram a urna e já jogaram pra cá Tá, então só pro pessoal entender Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui Passei Então só pra vocês entenderem O prêmio tá aqui, a gente mostrou algumas vezes É a Fokker 188 Joy Oferecida pela fibra forte Lanchas Fokker Com motorização de popa de 90 HP O novo motor Yamaha Quatro tempos de injeção eletrônica Com rabeta do 115 Pronta pra navegar Até a capotinha tá aí Tem rádio Até a bandeira do Brasil já tá colocada É transportar É transportar Documentar Se você obviamente for habilitado Se não, chame uma pessoa habilitada Colocar o combustível Chamar a concessionária Yamaha Pra ativar o motor Porque ele é zero É zero Nunca viu água na vida E aí, claro Sai passeando É um grande É um grande Tem gente que pergunta Mas vai sortear mesmo? Tem certeza? Eu fui lá visitar o pessoal de Santos Que ganhou ano passado Esse ano ninguém Não pode ganhar ninguém de Santos Vocês vão falar que eu tô metido nessa história Não pode ganhar ninguém de Santos Aí, pronto O menino falou que vai ganhar ali Olha lá Olha lá Pô Pelo amor de Deus Não abaixa essa câmera aí Pelo amor de Deus Ó, aqui chegando aqui A Thalita Vicentini Diretora do Boat Show O Otto Aquino Pra quem lembra, né Minha consciência permanente Lá na Náutica Do Loucos por Barcos Estamos aqui com o ventilador ligado Mandei chamar o ventilador Eu acho muito legal isso, né Aquela superstição Joga nesse Joga naquele No cinza No preto Na caixa É igual entrar no campo E dar os três pulinhos É ótimo Aqui, ó Ninguém pode ficar de fora Vamos lá Rapaz Quem ganhar esse barco aqui Olha aí Cadê o Paulinho? Cadê? Vamos filmar ao vivo aqui É lá? É lá? Cadê o Paulo? Paulo, ó Fica daqui Que você pega melhor aqui Toda a ação Isso Aí, boa, Paulinho E aí Tá ao vivo no Instagram? Tá ao vivo no Instagram? Corre pro YouTube É ao vivo Aqui agora Quem vai ganhar A Joy 188 Com a motorização Quatro tempos Eu já coloquei Os meus 250 convites Mas não devo ganhar Não deve dar sorte É ou não é? É Tá no Instagram? YouTube Gente, boa sorte a todos Eu espero que Seria muito legal Ver alguém ganhar Que esteja aqui presente Da última vez A gente teve que ligar O cara acordou em santo É ou não é? Tá aqui Tô torcendo Tô torcendo Pra quem tiver aqui presente Porque é legal Quando alguém ganha Claro, alguém vai ganhar Mas, pô Tem que ligar pra casa do cara Ano passado Teve que ligar O cara acordou Falou Oi? Trote, né? Achou que era trote Claro que achou que era trote Imagina Não faltou nada Nenhum Ficou pra fora Maravilha Aí, vamos lá Deixa eu colocar Tá revirado Tá revirado Aí Opa Opa Não pode ficar ninguém pra fora Não pode ficar ninguém pra fora Não pode ficar ninguém pra fora Gente Ó Não pode dizer que não tá embolado Tá embolado Tá embolado Se aí fosse um cabo de amarração Já era Maravilha Que coisa linda Coisa linda Vamos falar do barco Pro pessoal também Pronto Capota Capota Rádio Tem tudo Tem literalmente tudo Não é que aquela coisa Ganhei o casco Agora eu vou comprar o motor Ah, vou ver o... Não É só documentar Essa aqui Tá completa Queremos agradecer Oi Aí é o seguinte O tanque tá cheio Vai precisar de um upgrade Ali na... Quase ganhar na loteca Lembra da loteca? Olha aí Tudo bem Grande Thiago Querida, tudo bem? Tudo bom Temos o prazer aqui Os representantes Da... Bom Representantes do presente, né? Até com muito orgulho Que a gente tem aqui Os representantes da Fibra Forte Lanchas Fokker É uma satisfação Em nome de todo o Boat Show De todos que participaram Desse montão de gente Que tá aqui E os que já não estão Porque visitaram em outros dias A gente faz o nosso agradecimento E gostaria que vocês dessem Uma rápida palavra Pra falar por que Incentivar o Boat Show E as pessoas a virem aqui É um prazer pra gente Incentivar, né Códia? Essa questão do primeiro barco Dos nossos consumidores Incentivar a náutica Incentivar que o pessoal vá pra água Então pra gente Desde o começo Que a Thalita conversou Lá Que a gente conversou Sobre essa parceria Como que a gente ia chegar Onde a gente ia chegar Eu... A gente super apoiou Porque sim Precisamos fomentar O novo consumidor Então esse... Pra gente foi O ponto crucial O pessoal tá doido aqui E eu falei o seguinte Eu torço por todo mundo Claro Mas a gente tá torcendo mais Por quem tá aqui Aqui esperando Então Como é que vai ser isso aqui? Eu acho que a expectativa é boa Né? E quem não conseguir garantir O seu barco na premiação Pode garantir o seu barco Ali dentro ainda, né? Por que não? Por isso que eu gosto O seu barco vai ter ali Uma condição super especial De boat show Ainda antes de acabar O boat show Dá tempo Dá tempo Fechado Estamos esperando mais alguém? Como é que é? Hã? Não? Eu por mim Eu tô pronto Eu tô pronto Nasci pronto E aí? Quem é que vai? Quem é que vai pegar? A Manuela? Ó Nós vamos então fazer aqui Vamos jogar pro alto A Manuela É que vai retirar o vencedor Ok? Combinado? Então vai lá Quer ajuda aqui Pra puxar? Tá chegando É a marra Tá chegando É a marra Ô Pera aí Cadê? 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 Só deixa o pessoal Dei a marra Deixa o pessoal Fazer o seu Cadê? Fazer o seu Agradecer Chegou? Cadê? Hã? Hã? É só levantar a mão E pegar uma Isso Pronto Vai lá Tudo pronto? Ah é? Cadê? Ah Eu tava aqui na hora Ninguém vai poder falar Que foi eu que ia trazer Colocou? Depositou? Vai tá concorrendo? Gostei Gostei Mas vai ser Uma honra Talita Aproveitar Que o pessoal Tá chegando Como diretora Do Bolt Show E aí? Parcerias importantes Prêmio importante Plateia importante E aí? Sim Prêmio importante Mas eu acho Que muito mais Que isso Parcerias importantes Eu acho Que Bárbara A gente fez Um acordo De mulheres Lá no Marina Itajaí Boat Show Selamos a mão E mostramos que Uma mão Não é fio de bigode Mas Elas no comando Ali A gente vê A gente contou Com a parceria da Yamaha Também A gente tá muito contente Em poder oferecer aqui Uma das principais marcas Que a gente tem aqui Não só no evento Mas no Brasil também A fibra forte Pra gente É muito gratificante Poder aqui Ceder uma foca É muito legal O público ter Aderido aí A gente tá super animado Pra que alguém Que realmente Vá usufruir muito Desse produto Possa ser o sorteado Então é isso Nascemos prontos E aí? Vou ficar aqui Posicionado lá Da Manuela Não vou meter a mão Nisso aí Ó Mão pra trás É igual lá na quinta série A gente adora Uma quinta série Aqui é quinta C Filho Mais um pouco do barco Ó Esse aqui ó Cadê ó Chefinho Isso aqui é minha consciência Quando eu falo aquelas besteiras Lá no Lux por Barco O cara que fala Fala isso É o Otto Grande Otto Diretor de comunicação Do grupo Náutica Da revista Náutica Eu quero ganhar Mas eu não posso Eu também Eu não Mesmo se sair algum Dos 55 cupons Que eu pus aí Eu não vou poder ganhar Não Mas você navega Em vários barcos Graças a Deus Graças a Deus Tamo pronto Tamo pronto Tamo pronto E a Marra não veio Ó Uma pena E aí? Estamos emocionados Falar de novo 19 pés Totalmente equipada Tava falando pessoal Viu barco Que é importante Que o barco tá pronto Pra navegar Não tem aquela não Não Assim não é aquela Não ganhei Mas agora eu vou ter que comprar Não sei o que Não Habilitar É Registrar O verão tá garantido Tá Hoje Não Mas na sequência Combinando a logística Com a diretoria Do Bolshow Sim senhor Ó Caiu mais um Aqui ó Meu Tem cupom Caindo do céu Aqui Se olhar pra cima Cai cupom Ninguém fica de fora Ninguém fica pra trás E aí? Estamos prontos Estamos prontos Momento dramático Na porta do Bolshow Momento dramático As pessoas aqui Começando a puxar os É O pessoal já começando a puxar O Lexotan Da bolsa Do bolso É E aí Rapaz Cara eu quero muito Que ganhe alguém Que esteja aqui Ia ser muito legal É E aí Vamos lá Manuela Conta pra gente Como é que vai Se tá pronta Sim Pronta Nasceu pronta Sim É Então vamos ver Opa Chegou mais um aviãozinho aí Rapaz Isso aqui tá pior Como é que é Festa junina né Que você mandava aqueles aviãozinhos Pra Oi Foto Foto Prontos Vamos fazer o sorteio Vamos fazer o sorteio Mano Mano Vai lá Ó Vai ajudar Aqui Peraí Vamos lá Todo mundo com uma mão cheia Ela entra aqui Vem Mano Entra aqui no meio Entra no meio Aqui ó Vai lá no meio Um Dois Três Uhul Uau Vamos ver Vamos ver Ah tem a resposta Se a resposta estiver errada Não vale Qual o tipo de embarcação Que está sendo sorteada Uma lancha Ó Totalmente preenchido Vamos agora ligar Para o grande ganhador E é uma pessoa de São Paulo Vamos ficar de olho aí no telefone Hein Tomara que não tenha Ela gosta do suspense Né Então Não sei E o nome É suspense É um homem Começa com a letra N É Nicolas Nicolas Tem um Nicolas aí não Alô Nicolas Oi Nicolas Meu nome é Thalita Eu sou aqui do Boat Show Tudo bem Tudo bem Você acaba de ser o sorteado E ganhador Da lancha Fokker 188 Joy Com motorização Yamaha F90 Parabéns E aí Gostou Gostou da notícia Peraí que agora Eu vou te passar Para o Guilherme Códia Peraí Eu vou te pôr aqui No Viva Voz Oi Nicolas Boa noite Tudo bem E aí cara Veio aqui Que dia Que dia você veio No Boat Show Veio no domingo Veio no domingo Então estamos aqui Com o seu cupom Estamos aqui Com os representantes Da Yamaha Luciano tá aqui O Henrique Chegaram aqui Os representantes Das lanchas Fokker Da Fibra Forte Todos aqui Transmissão ao vivo Tá Nós estamos ao vivo No Youtube No Instagram E você foi quem caiu Nas mãos da Manuela E foi o sorteado Vencedor Da lancha Nós estamos aqui Na frente dela Pronta pra navegar Fique atento A equipe do Boat Show Vai entrar em contato Com você Para as providências Vamos dizer assim Logísticas e administrativas Como é que você Tá se sentindo É mal Nossa senhora Como é que a mulher Que tirou Gente Pelo amor de Deus Deus te abençoe Bom Aqui ó Se você quiser Dar uma palavra O pessoal Da Fibra Forte Da Yamaha Estão aqui Eles estão te ouvindo No Viva Voz Parabéns Nicolás Parabéns Nicolás Espero que você use Com muita saúde Aproveite bastante A nossa embarcação Isso aí Isso aí Que você use Com muita saúde Aproveite aí Tudo de bom Que a Vida Náutica Tem a oferecer Cara Parabéns mesmo Então é isso aí Gente Agradeço mais uma vez Em nome de toda a organização A essa iniciativa Parabéns Elas no comando Que fizeram acontecer Fibra Forte Parabéns Yamaha Muito legal Assim Foi uma adição incrível Ao prêmio Que já era incrível Obrigado a todos Nicolás Então Eu vou desligar aqui agora A equipe do Boat Show Vai fazer um contato com você Para acertar os detalhes Tá bom Até Muito obrigado Um forte abraço E eu quero aqui agradecer As pessoas Já foram Embora Ficaram um pouco tristes Mas faz parte Mas Estamos no ao vivo 15 para as 9 E eu continuo Porque ainda tem Mais 15 minutos De Boat Show E as 9 Tem Buzinaço Tradicional Aquele que arrepia Até a espinha Porque é sensacional E aí Tinha E Tinha Tinha É Bas Mínio Obrigado.